Música Este programa é livre para todos os públicos Uma feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã Estamos na oitava da Páscoa E a misericórdia do Senhor se derramou sobre todos nós Sobre a humanidade inteira Jesus ressuscitou E nesta oitava nós vivemos todos esses dias Como o único domingo da ressurreição Esta festa se estende por esta semana Porque é uma festa única Para que nós celebremos com toda a alegria do nosso coração Jesus venceu a morte Para me salvar, para salvar você Para salvar todos aqueles que nós amamos Para salvar a humanidade inteira O salmo número 15 vai nos ajudar a refletir Sobre este amor de Deus por nós Diz assim, versículos 1 e 2 Guardai-me, ó Deus Porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós Sois meu Senhor A ressurreição de nosso Senhor Nos confere a graça Da salvação Nós somos salvos Você meu irmão Você minha irmã Eu cada um de nós Que somos batizados Na fé em Cristo Jesus Nós somos salvos Podia usar essa analogia, né? É como se nós ganhássemos um carro De tanque cheio Mas a gente precisa entrar no carro Precisa ligar Precisa conduzir o carro Precisa obedecer as leis de trânsito Para chegarmos até o nosso destino O carro nós já temos O tanque está cheio A gente precisa aprender a conduzir bem este carro Para cuidar bem de nós Daqueles que nós vamos carregar conosco E daqueles que estarão nos nossos caminhos Não é mesmo? Para dizer que O que nós precisamos Já nos foi dado A graça da salvação E o que nos garante isso É a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Por isso nós podemos rezar com toda a fé Como salmista e dizer Guardai-me, ó Deus Porque em vós me refugio Antes da paixão, morte e ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Por causa do pecado Do nosso primeiro pai, Adão Nós estávamos impedidos De acessar a presença de Deus Não havia nenhum tipo de penitência Sacrifício Sacrifício Oblação Que fosse capaz De nos reabrir Esta porta Para acessar o coração de Deus Somente o sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Ele que não tinha nenhum pecado Se fez pecado por nós Se ofereceu como vítima De expiação dos nossos pecados Neste sacrifício Neste sacrifício De si mesmo Veja Porque eu tenho fé Em Jesus ressuscitado Eu posso dizer Somente vós Sois O meu Senhor Declarar o Senhorio De Jesus Para a sua vida Para a minha vida Já é uma oração De exorcismo Porque o mal Não pode permanecer Aonde Jesus Reina Jesus reina na sua vida Meu irmão, minha irmã Jesus reina na minha vida E o que é preciso? É simples Precisamos ter fé E declarar O Senhorio de Jesus Sobre a nossa vida Dizer Tu és O meu único Senhor E Salvador O que você está esperando? Reze comigo Diga Jesus Tu és O meu único Senhor E Salvador Jesus Tu és O Senhor De toda A minha história Jesus Tu és O Senhor Do meu passado Do meu presente Do meu futuro Jesus Tu és O meu Senhor Jesus Tu és O Senhor Da minha casa Tu és O Senhor Da minha família Tu és O Senhor De todos Os meus sonhos De todos Os meus projetos Tu és Tu és O meu único Senhor E Salvador Declare Meu irmão O Senhorio de Jesus Sobre a sua vida Sobre a sua casa Ele é o Deus vivo E ressuscitado Que veio para nos salvar Se Jesus é o Senhor O que nós somos? Nós somos os servos Os escravos Do Senhor O que Jesus disser Nós faremos Porque Ele é O Senhor Foi isso que Maria disse A aqueles servos Nas bodas de Cana Fazei Tudo O que Ele vos disser E como diz Padre Jonas A Bíblia Tudo É tudo Fazei Tudo O que Ele vos disser Aí está o segredo Podemos pedir ao Senhor Que nos dê A graça De termos Ouvidos Atentos A sua voz Muito comum Na fase da adolescência Quando o pai fala Às vezes o filho Não presta atenção Está ali fechado No mundo dele Hoje em dia É o computador Antigamente era A TV Era o videogame Eram outras coisas Mas hoje em dia É o celular O smartphone E se o filho Não presta atenção A uma palavra Do pai Ele perde a graça Talvez de alguma coisa Que o pai ia fazer Para ele De alguma coisa Que o pai ia dar Para ele Nós não podemos Perder O momento Da graça Ouvidos Atentos Olhos fixos No Senhor Porque Ele é o Senhor E o que Ele tem Para nós É para a nossa salvação As Suas palavras O dar-se a si mesmo A nós Na Sagrada Comunhão Nós não temos E não podemos Esperar mais nada Porque Deus que é tudo De bom Quer se dar Inteiramente a nós O que mais você precisa Meu irmão Eu não preciso De mais nada Senhor a tua graça Me basta É só disso Que eu preciso Se fizermos tudo O que Jesus Disser Nós alcançaremos Ainda nesta vida A graça Da libertação E da salvação Senhor salva-nos Senhor liberta-nos Senhor cura-nos Tu és o nosso Único Senhor E salvador Meu Senhor Jesus Cristo Amém Quero agradecer A todos aqueles Que enviam mensagens Para nós E deixam aqui O seu testemunho Você também pode Enviar o seu Para o faleconosco Arroba Paidasmisericordias Ponto com Vamos rezar Vamos rezar a oração Que está na página 15 Do nosso Devocionário A oração ao Pai Das Misericórdias Pai das Misericórdias E Deus de toda a Consolação Ouve a súplica Confiante Que vos apresentamos Neste momento Acolha este povo Que vem cheio de fé E esperança Ao vosso santuário Consolai os aflitos Socorrei os necessitados Enxugai as lágrimas Aqui derramadas Amparai os fracos E recebei em vossos braços Paternos Este filho pródigo Que volta para vós Dá-nos a graça De sermos instrumentos Da vossa misericórdia Na vida dos nossos irmãos Para que assim o vosso nome Seja amado Em nossa família E em nossa nação Tudo isso Vos pedimos Por vosso filho Jesus Cristo Que convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém Feliz Páscoa para você Estivemos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém сказать